Fala galera, o que fazer nessa parede galera, sempre que você for fazer uma parede, eu sempre vou fazer pra você galera, fazer isso daqui ó, coloca a massa galera, em cima da parede, aí você vem só administrando aí, porque você é um tipo de robo galera, ó, a melhor coisa que você vai fazer, ó, colocou a massinha galera, ela nem pode, sabe, nem muito. E aí galera, você vai ver, é muito bom galera, que você faz dessa forma, porque você vê o desempenho aí, você é uma base, certo, você consegue ver a agilidade que você vai adquirir aí, ó. Muito bem, fazendo dessa forma ó, é a melhor forma, esticou a linha, botou a massa na arquideira, no tijolo, o pessoal vem administrando, tá certo? Ó, não tem certeza galera, confere ali em cima, confere na lateral. Mais uma hora, tem isso, tem isso, tem isso, pra você ficar bom, que rápido de me dar, te amo e te amarei pra sempre. Aqui eu não quero correr muito, né, porque eu tô aí mostrando pra vocês aí, na prática, como é que vocês irão fazer a parede de vocês aí, ó. Esse serve pra qualquer bloco da meta. Pra qualquer bloco. Só Deus sabe o quanto eu te esperei, e o quanto eu espero por isso, é show de bola, é sempre estar letivo, por tudo, por todos, eu não sei a vida. Colocou massa na cabeça do bloco, já tem massa na fileira? Andam em São Paulo. É você só administra. Olha que bacana galera, olha que bacana, não tem erro. Não tem erro galera. Sempre que você for fazer galera, faça dessa forma. Valeu galera, segue muito aí, mãos e pedeiros, pra essa super dica aí. Valeu?